E aí, time, mais um vídeo pra vocês de Minecraft, certo? Cidade 4.0 Hoje a gente vai tá fazendo o que? Vamos tá reformando essa área aqui, certo? Mas primeiramente eu queria fazer com vocês esse cara aqui Esse cara aqui vai ajudar bastante a gente aí Por conta de a gente conseguir farmar todos os corantes Ou seja, vai nos ajudar muito Também a gente pode vir ali na nossa farm ali que é constantemente E fazer, né? Só que esse cara aqui ele é bem mais rápido do que os outros Deixa eu fazer o máximo que eu posso fazer aqui dele Porque a gente vai fazer... Mano, a gente pode fazer um monte Todas até esse par, tá? Porque a gente precisa de muito, velho, pra fazer esse cara aqui E como ia deixar ele farmando ali infinitamente Vai ser uma boa a gente deixar ele aqui já Temos 7, falta mais um Então eu tenho que fazer mais um desse cara aqui Certo? Mais um, já fui alguns aí Então a gente vai ter que fazer o que? Fazer essa semente, em reputado o que? De... Prudente, ó Prudente é o verdezinho Vamos vir aqui Vamos pegar O verde aqui Posso pegar esse cara aqui também, né? Que dá o verde Falta mais dois Falta mais dois Certo? E pra terminar, o que a gente precisa aqui dessa semente É o Prosperity Então a gente pode vir aqui Prosperity Cadê? Pros Perit Seed E pegar aqui no nosso sistema Como aqui temos duas times É só a gente vir aqui E fazê-lo Então são quatro desse cara aqui Quatro desse cara aqui Vai começar a fazer aí pra gente Podemos fazer mais uma, né? Que fizer a conta certinha Mas Antes disso Eu queria Ajeitar Nossa farm ali de Concretos Pra gente conseguir Agilizar Pra quem não Não sabe Quer dizer, fez uma live aí Acho que eu coloquei isso no vídeo também Que eu fiz isso aqui Porque os cara aqui é super rápido fazer betão E Todos que tínhamos aqui de Betão em pó A gente fez É Betão liso Certo? Poxa Aqui tá nóis Maluco Vamo lá Tão de Creeper, velho Depois tem que fazer um bagulho pra cá, hein? A gente vai mexer Esses caras aqui Ó, tem bastante aqui já Poxa, tem muitos A pessoa não tá produzindo, pô Eu preciso do branco E desse cara aqui Se faz assim Então eu vou pegar aqui na nossa Nesse cara aqui Por que que ele não tá fazendo? Não entendi Tá, peraí, então Então eu vou ter que fazer esse cara aqui Esse cara aqui vai ser Interno Esse cara Hum Agora pegou, hein? Por que que ele não tá fazendo, velho? Tem que entender Se eu vim aqui Mandar o betão Esse cara aqui Fazer Não tá fazendo Por que que você não está fazendo? Deixa eu quebrar esse cara Colocar ele novamente Vai vendo, ok? Ah, tá Por que ele precisa do espaço Pra fazer o outro, né? Faz sentido, faz sentido Vamos deixar o da Remembre desse cara aqui Aí, ó Fez para a gente Só que a gente não vai avisar desse cara aqui Na verdade Já precisava de qual Pra fazer esse cara aqui Do branco E desde aqui não Mas aqui eu posso tirar E aplicar Tirar e aplicar Certo? Esse cara aqui Por que tá assim? Pra ser externo Agora a gente precisa desse cara aqui, né? Pra vira Tá, então tá indo Tá produzindo aí pra gente Logicamente que eu preciso desse cara aqui Primeiro eu tenho que tirar É a energia desse cara aqui, né? Pra gente conseguir mexer Bacaninha Deixa eu tirar esse cara aqui E eu vou configurar ele aqui, time Consegui então o time Pôr ele lá pra Produzir pra gente A gente pode ver aqui Que o betão Tá aumentando É, tá aumentando aí De pouquinho em pouquinho Mas ele tem uns Quatro de cada vez Uns oito de cada vez Certo? Com isso a gente consegue Já terminar Fazer o betbo de hoje Que é o que? Terminar aquela área ali Certo? Terminar essa fábrica aqui Hoje Terminei Acabou O que eu quero fazer aqui também É uma parte de estação de trem Não sei como vai ficar Mas Acho que vai ficar legal Do jeito que eu tô pensando Certo? Então Time lapse aí pra vocês Vou tentar dar uma mexida em tudo Tá? Então vou fazer uma rua aqui Uns negócios assim Certo? E Eu espero que gostem Então Time lapse aí pra vocês Certo? Tchau 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 Tchau